Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O torcedor do Flamengo ficou encantado por Lorenzo Faravelli, meio-campo do Independiente Adel Valle, autor de gol e assistência durante a vitória do time equatoriano sobre o São Paulo, na Sul-Americana. A atuação do argentino de 29 anos chamou a atenção dos rubro-negros. No Twitter muitos pediram para o Flamengo contratar Faravelli na próxima temporada. A afirmação deles é que o meio-campista seria um substituto ideal para a Rascaeta. Presença constante nas convocações do Uruguai, a camisa não tem reserva adequada no time carioca. Faravelli tem contrato com o Independiente Adel Valle até o final deste ano. Com isso você pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. O Flamengo vai procurar goleiro em 2023. A saída de Diego Alves é quase certa. O contrato que termina em dezembro não será renovado e ao que tudo indica, o Flamengo partirá para uma nova opção no mercado. Segundo o Renato Maurício Prado, o rubro-negro avalia dois nomes de 2023. Rossi no Flamengo. Especificamente sobre o Rossi, Brás já disse que gosta muito do jogador. Antes de assinar com o Santos, o argentino foi um dos nomes que foi discutido. Desde então não houve mais contato. Não tem nome, pois estamos muito bem servido na posição. O que aconteceu foi em março, abril, eu achei que o goleiro Rossi do Boca Juniors era uma boa opção. Aliás, fizemos contato, o Flamengo estava interessado nesse jogador. As coisas não andavam. Ele tinha contrato no Boca e estava interessado em renovar com o atleta e por esse motivo optamos pela chegada do Santos. Não sei se mais na frente, se houver uma chance, mas é um jogador que eu gosto, relatou o dirigente. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.